É claro que vai haver um doce este fim de semana, desta vez um bolo tiramisú. Pode causar alguma estranheza, mas vão ver que é fácil de fazer e é uma receita muito interessante, porque é diferente. Vamos primeiro começar pelo bolo e vamos precisar de 80 gramas de manteiga à temperatura ambiente, portanto ela está amolecida. Sempre que eu falo de doces aparece a minha irácia. Agora das duas uma, ou uso manteiga sem sal e depois juntam as pedrinhas de sal, ou então, como vou fazer, uso manteiga com sal. 80 gramas. Vou juntar 230 gramas de açúcar. Eu vou optar pelo açúcar mascavado claro. Pode fazer com açúcar refinado. Portanto, 80 gramas de manteiga amolecida, ou à temperatura ambiente, melhor dizendo, e 230 gramas de açúcar. Vamos juntar 240 gramas de farinha com uma colher de sobremesa de fermento em pó, misturado. E agora vamos misturar estes ingredientes. Estamos a misturar a madeira, o açúcar e a farinha. Agora vamos juntar 2 litros e meio de leite. 2 litros e meio. E vamos juntar 4 ovos inteiros. Já temos aqui a massa, vamos dividi-la por duas formas iguais de tarte. E estas formas vão agora ao forno, a 180 graus, por uns cerca de 20 minutos, até estarem os bolos cozidos. Os bolos já estão cozidos, estão dourados e agora vamos deixar arrefecer. Os bolos estão arrefecidos. Vamos pincelar este primeiro bolo dentro da forma com uma mistura de café. Café expresso, para aí que é 2 decilitros. Juntamos 1 ou 2 piers de sopa de açúcar e vamos acrescentar um cálice de licor de avelã. Pode juntar amareto. Eu tinha aqui frangélico, que também é um licor de avelã. Vou juntar este licor ao café. E vamos embeber o bolo com esta mistura de café e licor de avelã. Embedemos bem este primeiro bolo dentro da forma. Quanto mais bem de vidro estiver, melhor. E agora vamos ao recheio. O recheio, inevitavelmente, teria que ter queijo mascarpone. Eu tenho aqui 300 gramas de queijo mascarpone, com cerca de 4 colheres de sopa, 5 colheres de sopa rasas de açúcar em pó e um pacotinho pequeno de natas. Misturei tudo, de modo a obter um creme. E é este creme que vamos colocar na forma, sobre o bolo ensopado. Vamos aproveitar tudo. Espalhado o recheio, vamos então polvilhar com o cacau em pó. E vamos cobrir com o outro disco de bolo. E agora é a vez de embebermos este bolo com uma mistura de café e licor de avelã. Eu acho que ele já está suficientemente ensopado. Também não quero que este líquido passe para o recheio. Quero que ele permaneça nesta fina camada de bolo. E agora vamos deixar no frigorífico durante umas boas horas, 5, 6 horas. O ideal é fazer este bolo e deixá-lo no frigorífico na prateleira de baixo da noite para o dia seguinte. E pronto, aí está o bolo tiramisu, já desenformado, polvilhado de cacau e pronto a ser saboreado. Espero que goste.